Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver eletromagnetismo, motor de corrente contínua, o básico. Agora que você já conhece os princípios do eletromagnetismo, a força magnética, eu vou mostrar como aplicar tudo isso na máquina que revolucionou o mundo, o motor de corrente contínua. Neste tutorial eu vou mostrar o básico. Sempre lembrando que os tutoriais sobre eletromagnetismo e força magnética estão na descrição deste vídeo. Vamos lá? A figura mostra a estrutura de um motor de corrente contínua típico. Como ele funciona? O funcionamento é baseado na força magnética. Este motor possui dois polos de imãs montados de forma a criar um campo magnético constante. Este campo magnético cruza as espiras das bobinas. As bobinas são conectadas ao meio exterior via um dispositivo eletromecânico chamado de comutador. O comutador permite a conexão da fonte de alimentação externa com as bobinas, que giram no centro do conjunto. Este conjunto de bobinas que gira é chamado de motor. Para mostrar como o motor de corrente contínua funciona, vou simplificar um pouco. Vou tirar um conjunto de bobinas deixando outro. Vou tirar o comutador. Pronto! Agora ficou mais simples. Vou colocar umas marcas nas extremidades das bobinas para identificar esses terminais. Vou começar aplicando uma corrente elétrica entrando no terminal vermelho da bobina. Você sabe o que vai acontecer? Força magnética! Isso mesmo! Os fios perpendiculares ao campo magnético geram uma força. Para saber o sentido da força, é só aplicar a regra da mão direita. Posiciona os dedos da mão no sentido da corrente para o campo. Tem que ser nesse sentido. O dedão indicará o sentido da força, nesse caso, para dentro da folha. No fio azul, a força será para fora. As duas forças aplicadas desta forma criam um momento, um torque, girando o motor no eixo. O eixo não está desenhado, mas as bobinas estão fixadas no eixo do motor. O motor começa a girar no sentido horário. Esse giro deverá continuar até que a bobina chegue a 90 graus. Nesse ponto, o torque é zero. A força do fio ligada à conexão vermelha anula a força do fio ligada à conexão azul. Nesse ponto, a corrente é desligada. Por inércia, a bobina continua a girar, passando do 90 graus. Então, a corrente deverá ser invertida. Agora, deverá entrar no terminal do fio azul da bobina. Com a corrente entrando no fio azul, o momento volta a ser o mesmo de antes. O motor continua girando. E o ciclo se repete e o giro continua até que alguém desligue a energia elétrica. A figura mostra o motor de corrente contínua mais próximo da realidade. Se a segunda bobina for colocada, aquele ponto onde a bobina está a 90 graus e não há torque aplicado ao eixo, pode ser evitado. Nessa figura, é possível olhar com mais detalhes o rotor. As bobinas são conectadas ao comutador, que consiste em trilhas metálicas montadas sobre uma base isolante. As trilhas metálicas giram solidárias ao eixo junto com as bobinas. As escovas, que nesse caso são simples contatos molejados, são responsáveis por conectar a fonte de tensão externa ao comutador. Nos motores maiores, esses contatos são feitos por escovas de carvão, pois com o atrito tem um alto desgaste mecânico e precisam ser trocadas periodicamente. Nos motores menores, as escovas são substituídas por contatos molejados, como no motor para brinquedo da figura. Aqui é possível ver o conjunto de bobinas, os imãs, o comutador e o conjunto de molas dos contatos. Nesse motor, além da bobina laranja, foi acrescentada a bobina marrom. Os contatos do comutador com trilhas laranjas estão ligados à bobina laranja e os contatos marrom na bobina marrom. As escovas são contatos molejados. O ponto da figura é exatamente aquele ponto onde a bobina laranja está a 90 graus. Lembra o que acontece? Força zero! Isso era antes, porque agora a mágica acontece. O comutador liga a bobina marrom, que está na melhor posição. Então, o motor continua girando. Quando a bobina marrom fica na posição de zero força, o comutador liga a bobina laranja e o ciclo se repete. Você viu nesse tutorial o princípio do motor de corrente contínua. Mas, claro, que tem tanta coisa para falar ainda. A questão da manutenção, devido ao faiscamento das escovas. A questão da corrente de partida, como se comporta o torque. Como controlar a velocidade e o sentido da rotação. Mas, esse assunto, para outros tutoriais. Aguarde! E, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like. E compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com Lá você encontra o PDF, tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!